Olá meus amigos e clientes do canal Diego Corretor da Praia Hoje estamos aqui visitando um imóvel de três dormitórios, apartamento no centro de Capão da Canoa Vem comigo, vamos conhecer ele aqui Aqui entrando no apartamento tem um hall de entrada, um espelhinho, um elefante Esse aí sou eu, tudo bom? Aqui à direita nós temos a sala em dois ambientes integrada com a cozinha e mais com a sacada gourmet Aqui à direita a cozinha e tampo americano Depois a gente filma ela mais de perto Vou fazer um panorâmico aqui, aqui uma sala de jantar e aqui uma baita sala de estar Dá uma olhada Mas a parte mais legal desse imóvel é essa sacada aqui, vamos entrar nela aqui por aqui Olha a churrasqueira A área de serviço, já vou entrar ali para vocês verem Mas aqui gente, olha que sacada top, olha que vista Churrasqueira Ali o junker, o pesquisador solar Aqui, deixa eu só mostrar aqui uma mesinha de centro Quatro cadeiras de junker Olha a vista que nós temos aqui Vou fazer uma panorâmica aqui para vocês darem uma olhada Vista da cidade, ali embaixo a praça do Escanelô A serra, lá nos pés da Serra Lagoa Aqui, vista top Apartamento frente norte, bem ensolarado Veja, é umas quase quatro horas da tarde e tem sol ainda Agora eu vou mostrar para vocês aqui a área de serviço Entrando aqui então, churrasqueira Juncker Um armadiozinho Máquina de lavar Uma piazinha Ela integra direto com a cozinha americana aqui Cozinha equipada Nós estamos no décimo segundo andar Apartamento com 133 privativo Desculpe, 133 útil Olha que legal essa sacada aqui, olha que vista Para serra Ele tem 156 de área privativa 133 útil e 180 de área total, gente Fica na torre do shopping aqui Quem conhece o shopping Linemar aqui Fica bem legal, bem no centrão aqui Olha que tamanho dessa sala Dá para receber a visita tranquila Vamos para a parte mais privativa agora Os dormitórios, tá? Aqui Aqui à direita Começar pela esquerda Aqui à esquerda nós temos um banheiro social Um banheirinho Aqui atrás do banheiro social Nós temos a primeira suíte Mais cor de rosa, né? Aqui vamos entrar aqui Aqui é o banheiro da primeira suíte São duas suítes, tá? Com gesso também Vamos agora visitar o segundo dormitório Aí tem um armário, meio corredor Bem legal essa ideia Aqui o segundo dormitório Mais azulzinho, né? Também com os armários em sua medida Ele faz um ângulo aqui no final Que é o detalhe do prédio aqui da fachada Também bem ensolarado Dá para pôr uma escrivaninha ali Alguma coisa desse tipo Se quiser Aí o armário, imóvel É um quarto mais para jovem Assim, né? E aqui nós temos a suíte principal Os armários já começam aqui na entrada esquerda Meu mesmo armário grande Se a gente reta aqui já dá Direto no banheiro Também já com Prontinho Com as cubas Com torneira no comando Água quente Já central E aqui nós temos Então o quarto da suíte Ele também faz um ângulo Mas é um belo imóvel Ele pega uma vista também do mar Aqui dessa janela Deixa eu mostrar para vocês aqui Então ali nós temos a serra, tá? Apartamento Ele tem três posições solar Ele é norte Oeste E sul Aqui pega uma vista do mar ali Não é aquela coisa, né? Que não dá para ter noção assim, né? Mas É bem bonita também A vista daqui Gente Então é isso aí, tá? Apartamento Três dormitórios 180 metros de área total A venda, tá? Na torre do shopping Capão da Canoa E deixa eu comentar com vocês, tá? O preço desse imóvel Ele está Um milhão e duzentos, tá? Com possibilidade de negociação Estuda-se Algum parcelamento Troca por imóvel Na cidade de Gravataí Canoas Ou toda a grande Porto Alegre Deixa eu fazer Terminar aqui fazendo Essa vista da sacada aqui, né? Essa sacada gourmet Que é a parte mais top do imóvel Vamos fazer desse canto aqui, ó Vou puxar um pouco aqui Para vocês darem uma olhada Para ver como é que está o mar hoje Aí, ó Gente, é isso aqui Eu vou deixar o link Mais informações Mais detalhes Fico à disposição Qualquer dúvida Entre em contato Outros imóveis E não se esqueçam Inscreva-se no canal Ative as notificações Para ficar por dentro De novidades Como esse imóvel E outros Muito obrigado Até a próxima